Cruzei país e país Todo mundo esperava a Luanda pra saber Um dia atrás de outro vim e ninguém fazia o esforço pra chegar Agora esse povo tem uma estrela, uma ideia Nosso rumo é outro e vai pra um caminho que leva pra outro chão Aonde a lua é mais cheia e o chão mais areia Sem a lua anda na cabeça, olha o sangue fervendo Esse rumo se traz na mão Não pense em tanto esse povo que o rumo é liso Tem mil pedras e mil desenganos e suor A fruta é pouco, o chão puro, a lagoa é rasa Fome, sede, sangue e sal Por isso é preciso um pulso de aperto forte Que segure e com mão decide desse punhal Que rasga estrada no mato e talvez, quem sabe Borte o corpo de quem vai Pois hoje esse povo tem uma estrela, uma ideia Nosso rumo é outro e vai pra um caminho que leva pra outro chão O povo seguindo junto se faz maré cheia Sem a lua anda na cabeça, olha o sangue fervendo Olha só o que se faz com a mão Por isso é preciso um pulso de aperto forte Que segure e com mão decide desse punhal Que rasga estrada no mato e talvez, quem sabe Borte o corpo de quem vai Pois hoje esse povo tem uma estrela, uma ideia Nosso rumo é outro e vai pra um caminho que leva pra outro chão O povo seguindo junto se faz maré cheia Sem lua anda na cabeça, olha o sangue fervendo Olha só o que se faz com a mão